O quiosque nós temos 15 anos aqui na praça. Eu era porteiro, vigia noturno. Então, houve uma chance, aluguei primeiro um quiosque aqui na praça. Continuei trabalhando. Só que eu saia daqui de casa às vezes sexta-feira pra trabalhar às 8 horas da noite. Isso aqui tava lotado muita gente. Até que a firma me dispensou. Tempero é uma coisa que você não pode ter pena de botar tempero. Você tem que botar tempero pra dar gosto. E também saber provar. Porque eu tenho que fazer pra vender, mas fazer também como se fosse pra mim. Estar participando pra mim já é bom demais. E se eu ganhar, melhor ainda. Porque é um grande incentivo para todos os comerciantes. O pequeno, o grande, todos, todos vão ter alguma vantagem nisso. Se não fosse ela, eu não tinha quiosque, não. Ela que segura. Ela é cozinheira, ela é a financeira da minha filha. Tchau, tchau.